E o gol, 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 e o gol Só o Pelé, só o Pelé, que jogou no meu Santos Falando de Santos FC, bem-vindo ao canal, deixe já aí, curta, se inscreva, compartilhe no Falando de Santos FC Que resultado horroroso hoje né, um empate 0x0 contra o Cuiabá Tudo de iluminado que o Marcelo Fernandes estava diante do Flamengo na quarta-feira passada Hoje ele errou absolutamente tudo cara, ele errou na escalação Ele errou mais ainda na hora de substituir né, a torcida veio pra apoiar Ela tá pegando no pé do Mendonça, aí em plena Vila Belmiro você vai escalar o Mendonça cara Qual é o sentido, você vai ficar jogando um time contra a própria torcida caramba Puta falta de malandragem do Marcelo Fernandes pô, sem sentido o que ele fez Tem lógica cara, aí o time precisando fazer o gol Você tira o único cara que tira algo do inesperado, o cara que rabisca, que é o soteudo, que é criativo no time Desculpa, hoje uma nota 0, vou passar a nota do jogador ao jogador, mas a do Marcelo Fernandes é 0 Hoje ele foi péssimo né, um jogo onde a gente sabia que o Cuiabá vinha pra se defender Veio pra somar ponto E o Santos fez tudo que o Cuiabá queria Ficasse dando chutão né, não colocasse a bola no chão O Santos hoje, no primeiro tempo, um dos piores primeiros tempos do Santos no campeonato viu Dando chutão pro soteudo cara, com a zaga alta do Cuiabá vai ganhar como? Sabe? Sem sentido Chutão pra lá e pra cá, né O João Lucas, a torcida pegou no pé, péssimo Mas é o que eu falo pra vocês, o Lucas Braga joga, a gente perde o João Lucas Quando o João Lucas joga, a gente perde o Lucas Braga Você vê a incompetência do Hueda cara, 4 laterais e os 4 são péssimos Apesar que hoje o Jornal Caissara jogou bem viu Hoje não dá pra cornetar o Caissara não viu O Caissara jogou bem O Caissara fez boa partida hoje Nossa, dá, dá Nível Caissara até vai Nível Caissara até que vai Né Mas assim, é um jogo onde o Santos não conseguiu implementar ritmo nenhum Foi na base de Chutão pra cá, Chutão pra lá E pouco fez, pouco criou Defensivamente Acho que é o único algo positivo do jogo A defesa hoje foi bem postada, não é à toa que não tomou gol Acho que a única coisa que se tem elogiado o Santos hoje é a parte defensiva O Messias e o Joaquim ali foi bem Mas o lado ofensivo hoje Acho que exagerou um pouquinho nos Chutões, né Criou pouco Mas o campeonato é complicado, é difícil É luta até o final mesmo E quinta-feira é o jogo chave, irmão Quinta-feira é o jogo pra você ganhar Pra você distanciar de muito time ali Da turma do Z4 Né Pra você se distanciar e distanciar bem Pra Pra encaminhar ali, né Mais o que, uma vitória e um empate Caso ganhe do Goiás Pra acabar esse tormento, né Então quinta-feira a gente tem um jogo chave Hoje O jogo do Santos não encaixou Né Conforme eu falei no início da live A gente exagerou em Chutões Chutão atrás do outro Pouco criou E vamos ser sinceros Quem teve a bola do jogo hoje foi o Cuiabá, né Inacreditável gol que o jogador do Cuiabá perdeu Graças a Deus que ele errou, né Santos soma um ponto aí Continua fora do Z4 Né Próxima rodada Ele não entra Porque o Cruzeiro joga contra o Goiás Né Então Se eu não estiver enganado É, o Cruzeiro Se ele fizer o mesmo ponto que o Santos Ele não passa Então Mas apesar disso tem que ganhar do Goiás É o jogo chave ou do Goiás Porque tem Bahia e Cuiabá E o Cruzeiro e o Vasco, né E ainda o Cruzeiro e o Vasco Joga só no dia 22 Então se o Santos ganha Joga uma pressão imensa nos dois lá E praticamente se distancia de vez do Goiás, né Esse é o jogo Então Primeiro tempo, segundo tempo Muito ruim do Santos Primeiro tempo desastroso O Santos não conseguiu Implementar Ritmo nenhum Porém Defensivamente Fez uma partida muito boa hoje Acho que até por isso O 0x0 Foi mais que justo Apesar do Do Cuiabá ter a bola do jogo E acabou não concretizando Jogador, jogador João Paulo Hoje pode se dizer que sem nota João Paulo pouco participou Né Cuiabá não finalizou nada gol A que finalizou lá na cara do gol Eles erraram Correto? Não é João Lucas Um abismo de zero Um caminhão Um mar de zero Para esse cara Que partido horrorosa Que ele fez Né Péssimo dentro de campo Inacreditável O cara foi tão ruim Que me fez Eu senti falta do Lucas Braga no jogo Olha o que esse cara jogou mal Para eu sentir falta do Lucas Braga Tá de sacanagem É horrível Pode falar É horrível É péssimo É péssimo Saudades Lucas Braga Desculpa te xingar Joga demais Desculpa te xingar Comparado ao Eu não consigo nem lembrar o nome desse cara O João Lucas Comparado a ele O Lucas Braga é É o Pelé É o Pelé Pô Cê é louco Outro Dupla de zaga do Santos hoje Sensacional Mais uma vez Tá me surpreendendo O Messias e o Joaquim Jogou demais hoje Marcaram muito bem Tanto o Deverson Quanto o Isidro Pita Ótima partida de ambos Kevinson Me surpreendeu hoje Defensivamente Foi bem Bem demais Ofensivamente Hoje ele Ofensivamente Deu uns vacilos lá Mas Hoje precisou mais do Kevinson Na parte defensiva Do que ofensiva Muito bem o Kevinson E se colocar o direito Para que Pergunta aí Ricom Básico Não comprometeu Gianlucas Foi mal de novo hoje Tá Caiu de produção É preocupante Né Hoje ele não foi bem O Lucas Lima É um jogo Que o time Tá muito recuado Ele fica encachotado O que que eu teria feito Tirava o Mendonça Colocaria o Nonato Para ajudar ele ali No meio de campo Depois eu colocaria O time para cima Finalzinho do jogo Né Mas ali era importante Você ganhar o meio de campo Coisas que a gente Não fez Né Mas eu não vi motivo Para tirar o Lucas Lima Do jogo Não entendi A substituição Do Marcelo Fernandes Hoje Né Não entendi Sinceramente Coração Mendonça Uma estrada E um mar de zero Para ele Péssimo Péssimo E muito culpa Do seu Marcelo Fernandes Volto a repetir A torcida Veio para a Vila Veio para apoiar Para incentivar A torcida Tá Tá insatisfeita Com as atuações Do Mendonça O que que o Marcelo Fernandes faz Coloca o Mendonça No jogo de titular Pô Aí quer jogar a torcida Contra o time Óbvio que ela vai vaiar o cara Pô Tá de sacanagem Marcelo Fernandes Pô Faltou malandragem Marcos Leonardo Participativo A bola não chegou Para o cara Né Não tem O teu corneiro Não falou o que No Marcos Leonardo Hoje A bola não veio Soteudo Hoje ele exagerou Muito no individualismo Muito 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 Firula demais Toda hora Querendo Decidir o jogo Sozinho E não é assim Véio Mano Não é É o inferno De uma vez É O cara podia cuidar Um pouco Ser menos explicente Isso Não é assim Tá tudo acabado Nada de extraordinário Mas ele Caiu o susto que eu tomei agora Mas nada de extraordinário também Então É Zero a zero Aí Somamos um ponto E se tem alguma Alguma coisa positiva Desse jogo É que o Santos Não tomou gol Né Acho que vinha 22 partidas Tomando gol Todo jogo Acabou essa zica Aí Né É Vamos seguir Apoiando E Focar aí As energias Aí Contra o Goiás Pra que a gente Possa vencer Que esse é o jogo Chave Esse é o jogo Que a gente tem que vencer Que aí a gente Caminha muito Muito A permanência na Série A Beleza galera Forte abraço Tamo junto Fiquem com Deus aí Até o próximo vídeo aí Se inscreva no Falando Santos FC Ô Marcelo Fernandes Me ajuda a te ajudar Pô Você faz uma partida Tão perfeita Escalando Substituindo contra o Flamengo Hoje você erra tudo Do jeito que você errou Pô Complicado Mas foi o resumo Do time também Né Tudo que jogou bem Contra o Flamengo Hoje com o Cuiabá Não jogou nada Né Mas o Cuiabá É um time chato Se jogar fora de Em casa Né Complicado Tirou o ponto de grande É Tirou o ponto de muita gente Também É pô Forte abraço Tamo junto Gente Sempre santos Eu serei O melhor time Do mundo Têmido Eterno Têmido Todo mundo Sempre santos Eu serei O melhor time Do mundo Têmido Eterno Rei